Andar ao frio sem proteção pode torná-lo mais frágil e abrir a porta à gripe e a constipações. Especialmente para as crianças, para quem tem 65 ou mais anos, ou uma doença crónica. Mas se estiver bem protegido, o frio até é divertido. Mantenha a casa aquecida e beba bebidas quentes. Lá fora, ano bem engasalhado, com várias camadas de roupa e as extremidades protegidas. Proteja-se bem. Um Conselho da Direção-Geral da Saúde. Um Conselho da Saúde.